Tá bom, meninas. Aqui eu tô com uma sequência de adesivo de unha na cor amarela, mas eu já ensinei esse modelo a vocês, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu só vou mostrar pra vocês como a gente pode estar variando o modelo do desenho só com os rendados. Então, a gente vai lá, muda o rendado ou muda o detalhe da borboleta e assim você tem, de uma remessa só, vários desenhos diferentes. Gente, é esse risquinho aqui vocês estão vendo aí, que vocês vão encontrar agora, que tá todo mundo usando, que a menina falou assim, ah, me pediu pra fazer um modelo assim. Desculpem. E a sua caneta tá me ajudando muito. Tipo, a caneta minha não, né? A caneta que ela comprou de mim pra tá fazendo. Olha esse aqui. Os adesivos não estão prontos. Eles estão aqui esperando agora eu colocar as pedrinhas, que as pessoas chamam de pedrinha miúlo. Então, eu vou mostrar pra vocês aonde que eu deixo minhas pedrinhas, tá? Esse aqui é o potinho de tampa de manteiga, que eu usava pra fazer o onistrock. Fala onistrock, né gente? Mas é onistrock. Então, eu usava pra fazer o onistrock e agora ele é usado pra fazer... colocar as pedrinhas, fazer joinha. Mais a Estela que usa. Às vezes eu falo pra ela assim, Estela, vai, bota as pedrinhas pra mim aí. Ela tá. E ela que tá produzindo as joias de unha, tá muito feliz que ela se achou. Se achou nessa coisa aí de produzir joinha. Ela voltou até pra falar, filha, faz uma página pra você. É um trabalho pra toda uma vida, né? A pessoa só vai variando aquilo que ela tá produzindo. Então, gente, olha só o desenho. É um desenho sem graça. Beijinho pra Lindecir, da Bahia. Gente, eu conheci uma moça que há muitos anos ela é manicure e produz adesivos de unha. É a Lindecir, ela é minha cliente. E essa semana ela mandou pra mim um montão de fotos de desenhos que ela faz. Esse tempo todinho, só com pauzinho. Que ela fala que é de Mandacaru. É lá da Bahia. Se não me engano, a Lindecir é de Ourolandia. Então, ela mandou aquele montão de desenhos que ela faz com pauzinho. E aí que eu digo pra vocês, que é pra vocês se adaptarem. Que a indústria tá aí, a gente aproveita, ganha dinheiro com isso. Vai lá ver lá meus kits de pincéis. Um monte de pincel. Aí você vê uma pessoa fazendo todos aqueles desenhos maravilhosos. Só com pauzinho. Você fala o quê? Eu tenho que me aprimorar mais. Mas vocês lembram que parece às vezes no Facebook um rapaz que pinta só com os dedos? Pega o ladrilho e pinta a paisagem só com os dedos? Então, parte é a técnica e outra parte é a habilidade. O que eu tô falando? A técnica seria os dedos que a pessoa tá usando. E a habilidade é a pessoa estudar o desenho. Como, por exemplo, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo um modelo de borboleta diferente da que eu fiz lá na amarela. Mas que eu sei que fica legal. Entendeu? O que eu aprendi aqui? Eu aprendi fazendo esse modelo que é uma encomenda que eu poderia primeiro fazer essas duas bolinhas aqui e depois a do meio. Então, para as minhas amigas que estão começando que estão inseguras eu vou falar para vocês que com o tempo vocês pegam a habilidade vai usando a técnica de vocês. lembra que antigamente a gente fazia decoração na unha com palitinho de dente? Agora a gente tem os boleadores né? Os pincéis já é outra técnica porque o pincel chanfrado é para a gente fazer a técnica do on-stroke Antigamente a gente usava só pincel filete e estava todo mundo feliz e aí eu vou ver se eu faço o seguinte eu vou reproduzir alguns modelos que ela fez para vocês estarem, sei lá É nostalgia, né? Vocês vão estar vendo os modelos e estar relembrando da época que só usava aquele modelo Entendeu? Ó, eu também tenho essa manilha Essas duas aqui eu não coloquei negócio de dentro Essas duas eu botei negócio dentro E eu acho que dá a maior diferença você fazer isso aqui Só que tem que lembrar de fazer, né gente? Rendado está na moda Então eu vou ensinar para vocês aqui um rendado diferente A princípio parece difícil É aquela coisa de você estudar o desenho Entendeu? A técnica, a caneta Estou usando a caneta como a técnica para fazer o risco Agora a habilidade é você entender Com a maneira mais prática e rápido Para fazer o risco No caso aqui eu estava copiando, né? Isso aqui foi uma foto Que a Lidia C me mandou Está vendo, Lidia C? Daqui eu pego E guardo o seu modelo lá no envelope E tenho variedade de modelos para vender Então se vocês querem aprender um risco diferente Então preste atenção aqui, ó Foi muito, muito engraçado A maneira que eu aprendi a fazer isso Primeiro Ó O mais fácil para vocês aprenderem é o seguinte Faz esse risco aqui, ó Aí depois sim Vem com o rende no meio e sobe Vem com o rende no meio e sobe Está vendo? Era para estar mais agarradinho Mas não tem problema Finge que é normal Desenheceu Faz do jeito que achar melhor Então vamos para cá, ó No meio e sobe No meio e sobe Obrigada para todas as meninas que assistem o meu canal Para todas as meninas guerreiras Mulheres guerreiras Que estão aí batalhando Para arrumar um meio de sustento para a sua família E eu digo que dá Ó, agora eu vou virar E vou fazer esse risco aqui, ó Reto Então eu digo para vocês Não pensa muito não Começa Tá? Ó, eu acordei um pouquinho tarde Ultimamente nem acordado tarde Dei um jeitinho na pia Ó, eu acordei um pouquinho Então eu vou fazer isso Eu acordei um pouquinho